Olá, está começando o Jornal da Câmara. Nesta quarta-feira, dia 18, a Prefeitura vai receber currículos de jovens com 16 a 29 anos de idade interessados em fazer estágio. Para participar do processo seletivo e garantir uma das 100 vagas disponíveis, é preciso estar matriculado no ensino médio ou superior. Os interessados devem apresentar currículo atualizado, RG, CPF e comprovante de residência. A documentação deve ser entregue pessoalmente a partir das duas da tarde na Casa do Jovem, que fica no bairro do Gopo Uva. E agora vamos aos destaques desta edição. Vereadora quer oficializar desfiles de pré-carnaval em Guarulhos. Projeto de lei pretende intensificar campanha contra câncer de próstata na cidade. Imóveis atingidos por enchentes podem passar a ter valor do IPTU reduzido. É o que você acompanha a partir de agora. A celebração do carnaval tem começado bem antes da data do feriado. No Rio de Janeiro, por exemplo, blocos já aquecem a bateria e ganham as ruas em janeiro. Aqui em Guarulhos, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, quer antecipar a folia em uma semana e ampliá-la por meio de um projeto de lei. A medida ainda precisa passar pela análise dos vereadores em plenário para, em seguida, ser enviada às comissões permanentes da Câmara. Confira detalhes desta proposta. E, de acordo com o projeto, o desfile das escolas de samba, blocos carnavalescos e a Foché devem acontecer no primeiro sábado e domingo antes do carnaval. Estou aqui com a autora, a vereadora Janete Rocha Pietá. Vereadora, por que a senhora decidiu fixar uma data, um dia, para que esses desfiles aconteçam? Porque o carnaval é um ato cultural em todo o Brasil. E, na verdade, em todo o Brasil, na semana antes, já começam os blocos, os a Fochés, a fazerem as suas atividades de uma forma livre, democrática e participativa. Eu achei muito importante que nós aprovamos uma lei de autoria da Prefeitura abrindo a Paulo Facine para o desfile de um bloco. Então, eu criei um projeto onde permite que todos os blocos, que todos os a Fochés, que todas as expressões culturais possam se manifestar. E por que antes, num domingo e num sábado antes? Exatamente para não interferir na programação oficial do carnaval. E caberá, logicamente, ao Executivo cumprir, uma vez que for aprovado, e eu espero que seja aprovado nessa casa. Vereadora, quais vão ser as providências que as escolas de samba, os blocos, vão ter que tomar isso diante da Prefeitura? A primeira coisa é que, principalmente os blocos, a Fochés e outras expressões culturais, eles devem se oficializar frente à Prefeitura, não é? Porque não dá para ir à vontade, também tem que ter algum limite. O limite é os blocos e a Fochés, as escolas de samba e outras expressões culturais. Se, por exemplo, o Galo da Madrugada é um bloco imenso do Recife, aqui nós não temos, mas eu tenho notado que tem crescido em Guarulhos as manifestações culturais, principalmente no bairro. E para o ano que vem, se for aprovada essa lei, os blocos e a Fochés deverão se credenciar como blocos na Prefeitura para que ela organize o espaço, que eu espero que seja na Paulista, na Paulista, não, na Paulo Facine, e que todos possam democraticamente expressar a sua alegria carnavalesca, porque carnaval é cultura e é cultura negra. O projeto determina que não haja cobrança de taxa para autorizar o desfile. A vereadora Sandra Gileno, do PSL, quer que o mês de Novembro Azul seja oficializado no calendário do município. De acordo com o projeto da parlamentar, o Poder Público deve promover campanhas educativas contra o câncer de próstata. Bom, para você que acompanha o Jornal da Câmara, é hora, então, da gente falar aqui dos projetos de lei dos vereadores. Ao meu lado, dessa vez, está a vereadora Sandra Gileno, do PSL. A vereadora vai falar hoje sobre o projeto dela, que é sobre o Novembro Azul. Na verdade, ela quer oficializar essa data aqui no município, né? E, claro, ela vai explicar para a gente por que ela fez esse projeto e o que exatamente esse projeto prevê e contém. Vereadora, obrigado por falar com a gente, viu? Vamos falar um pouquinho do seu projeto. Então, eu fiz esse projeto porque eu acho de uma grande importância. Nós já comemoramos, né, o mês do câncer, né, que é mês de outubro, que é uma grande importância na saúde da mulher. E a gente esquece um pouco dos homens. E essa bandeira aí eu levantei porque, assim, eu tenho filho, eu tenho meu marido, meu irmão. Então, assim, são pessoas do sexo masculino, que a gente tem que ter essa importância também da prevenção. Porque hoje os homens, a partir dos 50 anos, eles não procuram uma assistência médica para estar fazendo um exame de rotina. E isso é muito importante. Nós podemos evitar. Quantos casos aí são evitados porque procura câncer de próstata? Hoje é uma porcentagem muito grande de morte. Então, assim, eu me preocupei muito com isso também para levantar essa bandeira, não só feminina, como masculino também. O novembro azul. É a quarta causa de câncer que mais mata. E o interessante, né, vereadora, é que hoje em dia, não sei se ainda existe um preconceito por parte dos homens, talvez isso esteja um pouco sumindo com o passar dos tempos, mas o homem costuma ser um pouco mais desleixado do que a mulher para cuidar da saúde, né? Então, isso ainda acontece. Então, nós precisamos quebrar isso, porque isso é de uma grande importância. Você está fazendo os exames de rotina, tirar esse preconceito, fazer as propagandas, igual a gente faz do câncer, e é câncer de mama, por que não o câncer de próstata? Porque é muito importante isso. Eu vejo isso hoje com uma grande importância. A gente pode evitar grandes mortes, porque hoje se você olhar o índice de morte, aumentou em relação a esse problema. O projeto prevê que tipo de ação, assim, é campanha, ajuda na realização de exame? O que o projeto prevê em termos dessas ações? Então, é fazer campanha, igual a gente faz, né, o mês de outubro, fazer essas campanhas de novembro azul, colocar nos postos de saúde também, conscientizar os homens que há necessidade de estar fazendo esses exames de rotina. É muito importante, e nós temos que conscientizar eles. E é aqui, que não deixa de ser um detalhe, né, mas é um detalhe que talvez venha acrescentar, que é iluminar os prédios públicos com a cor azul em novembro, né? Ah, eu acho que eu adoraria, que é um projeto meu, acho que isso chamaria atenção, e tudo que chama atenção, você requer aquela atenção das pessoas. Então, assim, realmente levantar essa bandeira, uma bandeira muito séria, eu estou falando com o sexo masculino aqui, ó, você é homem, você sabe da importância que é isso. Isso aí, obrigado por falar com a gente, vereadora. Eu que agradeço, muito obrigada. Pois bem, então você acompanha aqui o projeto da vereadora Sandra Gileno, projeto aí que levanta a bandeira, mais uma vez, sobre o câncer de próstata, uma situação tão importante, né, para a saúde masculina no município de Guarulhos. Responsabilizar o poder público pelas enchentes e alagamentos no município. Essa é a proposta do vereador Edmilson Souza do PSOL, que apresentou um projeto de lei propondo que os imóveis atingidos por enchentes tenham o valor do IPTU reduzido, restituído ou até zerado. Legal para você que acompanha, então, o Jornal da Câmara, a hora de a gente abrir espaço aqui e falar dos projetos de lei dos vereadores desta casa. Ao meu lado aqui hoje está o vereador Edmilson Souza, e a gente vai falar sobre o projeto dele aqui, que fala sobre IPTU. O desconto ou a isenção, até, dependendo do valor aqui, isso a gente vai conversar agora, de IPTU, para aquelas pessoas, ou de repente um imóvel comercial, que tenha sido atingido pelas enchentes, alagamentos aqui na cidade, até porque, infelizmente, esse problema está ficando cada vez mais constante, né, vereador? Vamos explicar esse projeto para quem está assistindo o Jornal da Câmara e obrigado por falar com a gente. Obrigado a vocês pela oportunidade, obrigado a todos que nos assistem. Na verdade, o projeto prevê que a gente faça o seguinte, os imóveis, sejam eles comerciais ou residenciais, atingidos pelas enchentes, que os prejuízos causados sejam ressarcidos pelo poder público, pela municipalidade. Uma vez que o particular, ele não pode ir lá e fazer a drenagem do córrego, é obrigação da prefeitura. Ele não pode ir lá e fazer medidas, mesmo que sejam obras, que vão ajudar a conter as enchentes. Não é papel dele e ele é proibido fazer. Quem tem que fazer, quem tem autorização legal para fazer isso é a prefeitura. E quando a municipalidade deixa de limpar os córrego, quando a municipalidade deixa de fazer o serviço de drenagem, de prevenção, de educação ambiental, acaba acontecendo o que nós vimos nas últimas chuvas, uma série de pessoas atingidas. E o prejuízo, seja com alimentos perdidos, seja com móveis, seja com avarias no sistema elétrico dos imóveis, quem paga por isso hoje fica o morador reclamando e não tendo nenhuma resposta. Então, o nosso projeto de lei é para prever que seja indenizado, que esses moradores recebam uma indenização. Pelo que eu entendi aqui, teria que ter um aval da Defesa Civil. A Defesa Civil avaliaria os estragos causados no imóvel e, a partir daí, ou a restituição do IPTU, ou a isenção, de repente, para o ano seguinte. Exato. Uma equipe técnica da Defesa Civil avalia e o valor, se for um valor abaixo do IPTU, se desconta do IPTU do exercício seguinte, se for um valor a maior, desconta o valor total e se ressarça a diferença. Então, ou seja, é um projeto que visa corrigir um erro, ao meu ver, que essas pessoas que perdem tudo nas enchentes ficam, literalmente, sem ter a quem recorrer. Para a gente finalizar aqui, vereador, eu cheguei a ler também na justificativa do seu projeto de que se tem o hábito, talvez o senso comum, de se culpar sempre a população, né? Ah, essas pessoas não são educadas, jogam lixo em qualquer lugar e tal. O que também acontece pela falta de educação ambiental, como você colocou. Mas a população não pode ser a única culpada, né? É isso que você coloca na justificativa. Exatamente, porque a população que faz isso, ela deve passar por um processo de fiscalização da Prefeitura. Ela deve passar por um processo de educação ambiental por parte dos organismos da Prefeitura. e nós temos certeza que isso já diminuiria bastante. Mas a Prefeitura tem que fazer a sua parte. A Prefeitura não pode cobrar do munícipe algo que ela não faz. Há quatro anos que os corredos da cidade não são desassoreados. Há quatro anos. Três anos dessa gestão e um ano da gestão anterior. Então, ou seja, todo esse acúmulo de material demonstra que as enchentes aumentaram e demonstra que a Prefeitura não tem feito solução de casa. Antes de cobrar o munícipe, tem que fazer a sua parte. Obrigado por falar com a gente, vereador. Obrigado. Valeu. Esse, portanto, vereador Edmilson Souza apresentando aqui o projeto de lei dele. Então, que fala sobre IPTU, desconto, restituição ou até isenção para os imóveis atingidos por enchentes e alagamentos aqui na cidade de Guarulhos. Na semana passada, o presidente da Câmara, o professor Jesus, convocou sessão extraordinária para esta terça-feira, dia 17. A repórter Renata Dias tem os destaques da pauta. Olá, Eliane. A 12ª sessão ordinária da Câmara de Guarulhos acontece amanhã, terça-feira, dia 17, a partir das 2 horas da tarde. Amanhã, no grande expediente, nós temos 61 itens na pauta. São 41 requerimentos para serem votados pelos parlamentares e também 20 projetos para serem deliberados nas comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia, há 14 itens e cinco deles já têm os pareceres das comissões e podem, de fato, ser votados aqui em plenário. Um destaque é o projeto da vereadora Carol Ribeiro, do MDB. Esse projeto obriga a instalação de letreiros nos ônibus da cidade com a seguinte mensagem socorro, assalto, no caso de ônibus que estejam sofrendo um assalto. Além disso, também será realizada uma sessão extraordinária amanhã para a deliberação de 18 itens. Tudo isso acontece amanhã, dia 17, a partir das 2 horas da tarde, sempre com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Obrigada, Renata. O Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima quarta-feira com uma edição inédita. Obrigada e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Feñal da Câmara Mountain belajeu. E aí Legenda Adriana Zanotto